Como é feito uma prancha? Hoje eu vou levar vocês para conhecer a fábrica do Simões Surfboards E ele vai nos contar como é que se fabrica esse equipamento Que faz a galera deslizar sobre as ondas Boa tarde alemão, vamos chegando nessa, vamos chegando aí Bom, então vamos... A prancha começa aqui, né? Aqui é a sala de shape Então aqui vamos pegar um bloco E vamos começar a shapear ela, né? Então vamos fazer... Pegar um bloco aqui Esse bloco ele está bruto, né? Aqui que vai sair a prancha E... Vai ser feito o pre-shape aqui Vou colocar na máquina Vai ser desbastado o deck da prancha Lately they just drive me crazy A Universo can be so crucial, baby, baby Boca está usinado Vamos fazer o outline dela Esse aqui é o template, é a régua que vai fazer o outline da prancha E agora, Simões, depois que teve toda essa parte aí de lixa, de serra Para que serve essa telinha, hein? Parece até mais um mosqueteiro Essa tela aqui serve para refinar a borda, né? Pode ver que ela tem os quadriculados aqui Ela gasta bem, né? Essa aqui é uma... Uma lixa 80 Que vai refinar a borda final, né? Depois da assinatura, shapeadinha, assinada Ela vai passar para a parte de brush, né? Que seria a pintura Tecido de fibra de vidro Vai ser preparada uma resina diluída com monômbro Usando um catalisador para fazer a secagem Agora é só botar na água, né? Tchau, tchau, tchau So here I come To dance around the sun I've been oh so blue Stuck behind the moon Now let me in Back where we begin And let me hold you like the flame Now let me hold you like the flame Now let me hold you like the flame I used to do Quem quiser fazer a encomenda das minhas pranchas Entra no site lá www.simonsurfboards.com.br É isso aí, obrigado, valeu!